E aí galera, beleza? Tentei o Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês Nessa oportunidade pessoal, vou ensinar pra vocês como deixar o seu Windows 8 Ou Windows 8.1, ou até mesmo Windows 7 Com visual do iOS 8, ok? Uma nova skinpack aí que surgiu E vou estar postando hoje aqui pra vocês no canal, ok? Bom, então como eu já disse, vai funcionar no Windows 7, no Windows 8 E no Windows 8.1 Só não vai funcionar no Windows XP, ok pessoal? E também no Windows Vista, se alguém ainda estiver utilizando ele aí Então vamos partir para o vídeo tutorial Então vocês terão que estar baixando este arquivo Que vai estar compactado no formato .rar Eu vou deixar o download na descrição do vídeo, tá certo? Então você vai fazer o download Aí você vai precisar do Winrar pra estar fazendo a extração desse arquivo Você clica com o botão direito e clica em extrair arquivos, ok? Então vai abrir esta pastinha E aqui vamos ter o instalador do skinpack, tá? Vamos ter também aqui a preview De como vai ficar Como vocês podem ver aqui, né? Muito bonita mesmo, tá? Bem interessante Então vamos partir pro vídeo Então vamos partir agora pra instalação, beleza? Vamos aqui executar o skinpack Clicar aqui em sim Ele vai estar carregando aqui Então é a mesma tela, seja ela para o Windows 8 ou para o Windows 7 É a mesma tela de instalação, é o mesmo aplicativo, ok? Então agora ele vai estar checando o sistema Ok, agora vamos clicar aqui em NEST Aceitar aqui os termos de licença Clicar em NEST Então aqui pessoal Vamos recusar, ok? Porque percebemos aqui que Eles estão tentando aqui mudar a nossa página inicial do navegador, ok? Pra quem quiser aprender como bloquear isso daqui de qualquer instalador Clica no balãozinho que vai aparecer aí no vídeo Você vai conferir o nosso tutorial De como fazer aqui esse bloqueio Dessas pragas que atualmente se instalam nos instaladores De qualquer ferramenta, ok? Então clica aqui em Skip E clica aqui em Continue Novamente clica aqui em Skip Desmarca esta opção E clica aqui em Escape novamente Clica em Cancel Clica em Skip novamente Novamente clique aqui E finalmente depois de ter bloqueado todos aqui os malwares, né? Chegou aqui a parte da instalação Como ela é de fato, ok? Bom, então agora vocês deixam tudo aqui marcado E clica em Install Agora vai estar preparando aqui a instalação Vai estar primeiro criando o ponto de restauração E em seguida já vai estar fazendo as modificações no sistema Interessante ressaltar que neste processo Não precisa fazer a reinicialização Ok? Então a partir do momento que é terminada a instalação aqui Você já vai ver o visual do iOS 8 no seu computador Então como vocês podem perceber Conforme a gente vai terminando aqui o processo Vai se acontecer as mudanças aqui no nosso sistema Olha só que interessante Ele vai ficar reiniciando a Explorer Quase que toda hora Até que realmente termine a instalação Aqui ele vai em Install Instalação de ícones, instalação de temas E assim vai indo Até que realmente tudo possa ter terminado de ser instalado Então ele automaticamente Olha só como é que já mudou bastante o visual Mas ainda não terminou Vamos aguardar então Então terminou aqui o processo de instalação Vamos clicar em Neste E Finish E olha só pessoal o visual Como ele é Tá certo? Vamos aqui abrir a biblioteca E olha só Que bonito Que bacana Né? Então é bem bacana mesmo Certo? Como vocês podem ver Vamos aqui E percebemos que o botão iniciar Ele Continua a mesma coisa Então ele vai vir aqui Pôr o menu método do Windows 8 Tá? A Charme Bar também Continua aqui e tal Então é o Windows 8 como tema Tá? Muito parecido com o iOS 8 Se vocês pegarem uma imagem na internet Pra comparar Vocês vão perceber que é muito mesmo Muito parecido Tá certo? Então vocês podem ver aqui Que os ícones também São Bem parecidos Né? Bom Percebemos também Que em outros skin packs O O O computador fica muito pesado Tá? Não é esse o caso Já posso tá percebendo aqui Tá? Tá bem tranquilo Bem de boa mesmo Tá? Bem Tranquilo Bom galera Então acho que esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Bom Então foi um vídeo assim Bem Simples Tá? Mas a gente espera que vocês tenham gostado Como vocês podem ver Ó Se você abrir aqui Uma aba no seu navegador Ela vai ficar aqui do lado Tá? Então você clica E ela vai abrir aqui Tá certo? Bom Então se você gostou do vídeo Dá um like Um favorito Pra ajudar na divulgação Se você for novo por aqui Você já sabe Clique no botão inscreva-se E assista a todos os nossos outros vídeos Ok? E por favor Nos ajude compartilhando esse vídeo Nas suas redes sociais Tá certo? Pra tá ajudando na divulgação Deste conteúdo Beleza? E usem os comentários deste vídeo Pra tá aí tirando suas dúvidas Estamos prontos a te atender Ok? Então é isso Um abraço Valeu E até o nosso próximo vídeo Pessoal Por hoje é só Fui! Tchau! 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 Tchau!